Eu tô enrolando na rua, bebendo uma por uma Madrugada com o vento fechado, chorando com tudo que toca no rádio Parei do sino, me vou pra esperar Três batidas no meu vidro Quando vieram bandido, falou perdeu, eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor na minha vida Três batidas no meu vidro Quando vieram bandido, falou perdeu, eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor na minha vida Só leva o carro e deixa as bebidas Você leva o carro, mas deixa eu com essa bebida Cachaça puro Anjo Tão cheia de incerteza Acabou que canta bonito Você duvidou Que não existia mais resquícios de amor Saiu perdida da vida Ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar E agora tá aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse Eu ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Me ocupa não Que essa dor aí logo passa Vai ter que pagar o cheque Agora Se não eu tô vazando Essa belice vai custar a cara Agora Agora Tá aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse Eu ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Me ocupa não Que essa dor aí logo passa Segura aí meu maestro Aô rapaz Eita nóis, olha Queria mandar um abração pra toda a galera que também Postou, compartilhou nossa live Tá seguindo demais o K.R. Tá aceitando nossos vídeos A gente tá fazendo bastante vídeo cover Soltando lá e a galera compartilhando, curtindo Se inscrevendo no nosso canal também, né Ronzinho Inclusive, a gente lançou um vídeo Recentemente, bem recentemente, né? Sim A aceitação tá incrível, viu? Tô muito feliz A gente cantou uma música do Edson Eu não sei se a gente vai fazer ela hoje A gente vai fazer ela hoje? Dá pra fazer, meu maestro? Só se for no pelo, né? A gente faz Gente, a aceitação tá sendo incrível A gente tá muito feliz Todo mundo compartilhando Comentando Então, cara, que felicidade E gigante, gigante A gente teve o nosso vídeo repostado pelo pai Verdade, o Edson repostou, cara Eu acho que ele gostou, né? Eu acho que ele gostou Mas a gente fica muito feliz É um orgulho imenso E eu quero fazer aqui um Vou falar pra ele chamar o Enzo O que que é? É o Enzo, daqui a pouquinho É? Agora Eu só falo Ele tinha que fazer com o Ruanda aí Ó Fazer com o Ruanda Eu queria falar Amanhã Eu não sei se é amanhã Dia dos Pais É amanhã, né? Não tá muito sem isso Amanhã é dia dos pais, certo? É Quero aqui deixar Carimbado, registrado Porque eu tô muito feliz Né? Meu primeiro dia dos pais Vai ser amanhã Rapaz Então Gente Minha filha nasceu dia 30 de junho Né? E eu vou ter o prazer A honra De ter o meu primeiro dia dos pais Acho que eu vou esperar Passar essa quarentena Pra mim e batizar Antônio Nelo O dinheiro tá curto, hein? Tá feio Então, gente Quero agradecer a minha mulher A Júlia Por me dar esse privilégio De ser pai Viu? E amanhã eu tô junto delas Amanhã eu tô coladinho Com a minha pequena Com certeza Viu? E agradecer e desejar Um feliz dia dos pais Pra todos os pais Inclusive o meu que tá aqui Obrigado pela sua presença Meu pai, te amo Viu? E a todos os pais De todo o Brasil Até de fora do Brasil Que eu sei que vão assistir a gente Se Deus quiser Com certeza Todos vocês, gente Todos os pais Parabéns pelo seu dia Viu? Parabéns, guerreiros Tamo junto demais Klebre Rua Abraço para os pais do Brasil É isso aí Só pra cumprimentar É É isso A gente fica feliz E todos Pra todos os pais aí Feliz dia dos pais Obrigado Gente, também manda um abraço Pro meu amigo lá De Dourados É o Tutinguá Aí, você acha que eu esqueci de você? É lá do Surungo Bueno Surungo Bueno É isso aí Surungo Bueno E agora voltando Pai Te amo muito também Meu pai não é muito do YouTube Mas Seu Getúlio Depois ele assiste lá Certeza Obrigado por ser existindo na minha vida Por ter feito Esse gatão aqui Ele é a pela, cara Eu achei que ele ia chorar Não, ele veio falar que ele é gatão Eu ando muito com o Enzo, cara Fica assim Pum Pum Não vou nem falar o resto Porque é difícil Tô brincando, negão Senhor negão Vistosão Obrigado, obrigado Obrigado pela parte que me toca É o Enzo É o Enzo que vai fazer agora umas mortas com nós É o Enzo O Enzo do Enzo e Thiago É? Ei A próxima Tá Chamar ele No próximo bloco Agora você prepara pra Agora você prepara pra ouvir a girafa É, agora Vai vir o dia do Zezé, hein? Vamos Violão? Bora, Carlão Vem Vem pra cá Esse é o cara Você não quer falar nada no mic, não, Carlinho? Periga? Gente, eu sou o Carlinho Rô de mais bonito de Campo Grande Me tia Tô brincando, viu? Ele colocou o velho violão roqueiro mesmo hoje Lá embaixo Cabitas aqui É, você vai virar outro mesmo É Vamos fazer ela Vamos, será que Rapaz, eu tô Esse frio aqui Acho que desafiou De vento Fala pra ele mandar uma nota aí, Lãozinho Só pra você sentir Duas vidas, dois amores É o nome da moda? É essa moda mesmo Lãozinho, não No association aí Segura, Lãozinho Você lembra ela, Lão? Tá aí Vou deixar É isso aí Bora, vai Vamos fazer Vamos Você puxa Vai Vou deixar você fazer Da sua vida o que quiser De hoje em diante Eu não posso te prender Sei que é tão difícil assim Compreender Jurei, fiz planos com você Mas entendi que não dá mais Duas vidas, dois amores Duas vidas, dois amores Um caminho pra seguir Por te amar, vou te deixar Foi tão difícil decidir Já não vou mais Brincar de dividir meu coração Tem sempre alguém sofrendo solidão E assim não dá E assim não dá Não tenho paz Melhor perder Melhor perder Você merece alguém melhor Que eu Alguém sem compromisso O que é só seu E vou te deixar Por amor Por te amar Eita, modão Opa! Tem que bater palma Que moda boa Obrigado, Clem Canta muito, cara Segura Agora eu vou diminuir meu cachê Vou Segundeira agora Menos 50 Bom demais Parabéns, cara É, tamo junto Então vamos fazer agora Vamos fazer do outro Cadê o Tony? Cadê o Tony? Nosso maestro Rapaz 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 Vamos fazer do outro lado da cidade, moço Ave Cadê? Pergunta pro Flop que sai Fui Sai Faz Eita, mano Do outro lado Segura o Tony Vamos fazer uma Até o Tony chegar Até o Tony voltar Vamos fazer uma do Ele vai puxar lá na gaia Vai puxar Que é ao vivo mesmo, tá, gente? É ao vivo É isso que é bom É ao vivo Bora, solzão Você faz ela, Juan? Faz, né? Vamos fazer Ele colocou até invertido Aô, Tony, velho Bora, Tony Foi Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com o clevinho Ela não tem culpa dos meus ergos Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beijar Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embarazo Vou ter que fazer só uma feliz Porque eu não acho certo No que faço O que é meu Aô Arrui 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 Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligues mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua coça, quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi, o meu telefone cortar Você batiscar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Agora vamos fazer mais uma e chamar homem? Vamos, vamos, vamos Eu quero que você faça uma do Zezé de novo Do Zezé Vamos fazer cara ou coroa? Bora sim Vamos fazer aqui Cara ou coroa? Quero chazinho Você gosta de chazinho? Chazinho, né? Gosta, ele gosta de chazinho É virado no chá, ele Virado no chá Ela me disse que era eu Que ela queria Eu não disse Zezé agora, rapaz E toda vez que me beijava Me enlouquecia Ela também gosta de mim E me procura Em seus abraços encontrei Tanta ternura Cara ou coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir Se é pra você ou para mim E pra ninguém E pra ninguém Carou coroa, meu amigo Vamos jogar É, modão Olha, é com muito prazer Que a gente quer convidar pra cantar com a gente umas modas Hoje tá só o Enzo, o Thiago Foi visitar a família dele, a mãe dele, em outra cidade Tá certinho Outra cidade não, é perto aqui Mas amanhã é dia dos pais Vai passar com a família dele Mas é um cara que eu considero demais Já são mais de 10 anos de amizade E sempre esteve junto com o K.I.R Nunca deixou o K.I.R na mão Sempre que a gente precisou Ô, Enzo, a gente precisa dizer Não, vamos fazer Enzo, do Enzo, Thiago Chega pra cá, meu irmão O negócio que é igual ação de ser Me dá chão Tô brincando, tô brincando Pra compor ele é chão, meu Seja bem-vindo, meu amigo Vê que a banda ali, ó Que você vai fazer uma Seja bem-vindo Uma, uma dúzia Seja bem-vindo, obrigado, tá? Você vê, Enzo, qual que você quer os dois aí? O importante é ressaltar aqui Que eles me elogiam Ao mesmo tempo eles acabam com a minha vida Os caras falam Pô, é isso, isso, isso e aquilo E falam, é, mas pra compor É bem-vindo, é bem-vindo Obrigado, Grisado Quero agradecer a vocês Pela oportunidade, pelo espaço Tá doido Eu nem sabia Eu nem sabia Eu quero fazer a Jusa O Garganta de Ouro Mas não vão conseguir Não vai, não É, coitado dele Ei, tocar no violão É uma honra, hein, Gris? Ah, nossa Tá louco E fazer a segunda pra esse homem, então? Difícil, hein? Ai Vamos cantar um Zezé, então? Bora, bora fazer um Zezé Está no voo livre de um passarinho Está no mato assado e vinho Tá na brisa, no vapor Está na chuva que cai sobre a terra No verde que cobriu a serra No bem-te-vi, no bem-te-a-flor Está na mente do amês de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está no sol que brilha Está na luz do dia Na força do ciclone A madrugada fria Está na minha fé, na minha companhia Está no frio de inverno O calor do verão O abraço de um amigo Um aperto de mão Na semente que brota No calor do chão Quem é ele? O dono de todos os mares Dos rios, serras, matas e vales Filho de nosso Senhor Agora funcionou! Agora rolou! Vamos fazer o mais tradicional então Outra vez ela buscou o meu abraço Encontrou em meus braços Forças pra sobreviver Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo Sua forma pra esquecer Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de mansinho E me abriu seu coração Ela estava deprimida e arrasada Feito fera machucada Esquecida na prisão Ela estava deprimida e arrasada Andorinha machucada procurando salvação Dei a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou Hoje sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Nem sou seu fã Ei, vamos cantar uma que tá cantando junto? Qual? Eu vou pedir pros gurinhos me ajudarem a flop Vou lá me ajudar Dá um Fá maiúsculo aí Pode tudo se perder Posso até enlouquecer Coração Explodir dentro do teito E não vai ter outra vez Esgotou-se a sensatez É o fim Acabou, não tem mais jeito Pode o mundo cair sobre mim E a minha vida virá Tempestade Pragar de amor qualquer coisa assim Você pra mim não vai ser nem saudável Da boca pra fora A gente te diz tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caço passado Da boca pra fora o coração Sabe o que diz Só não aprendeu a vir Em mão de você Do meu lado Do meu lado Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Muito bom! Eu não consegui nem cantar, velho Não dá, velho Como que é o nome dessa música? Ele quer tirar, ele falou É da boca pra fora, né? Não, a outra É da boca pra fora? É Eu falo o que é da boca pra fora Ele chega lá Tá falando da boca pra fora, velho Não, mas colocar no YouTube da boca pra fora Vai aparecer essa Não tem como, né? Tinha uma música que eu gostava muito De ver o gente de Tiago cantar Acho que era Malu Só que, de uns tempos pra cá Dois anos pra cá Eles esqueceram qual nota era Não estão cantando mais, né? Eu gostava Eu gostava demais de ver eles cantando Malu, você lembra, velho? Eu vou falar pra você Que eu acho que eu não lembro, não Não lembro Em Londres eu a conheci Numa madrugada Na mesa de um bar Com sorriso sutil, confiante Vi no seu semblante Um brilho nobre no olhar E surpreso feliz Eu fiquei Quando convidou Ao meu lado sentar Perguntei O que faz Seu nome Desviou O olhar Não quis me falar É linda demais, cara Tá louco Não, vou ficar te devendo essa Que eu tenho que lembrar o resto Essa música aí pra cantar ela Fala uma que nós cantamos nós dois juntos Aqui eu vou puxar Vou puxar Essa você sabe, tem certeza Pra fazer Fechou Alé, essa alteza, hein Eu tenho que na gelada pronta, não Essa é linda Será? Bora Então vamos que foi Dózinho É o dó macho Passou da conta agora Chega Está escrito em seu olhar Meu sentimento Eu sinto em meu abraço Já não sei o que é que eu faço Com essa falta de voz E vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Mas tenho que esquecer Já não me quer mais Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Só eu sei o que é que eu faço Nessa falta de voz E vai amanhecer E vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Tá doido 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 Valeu, guri Você tá louco É só energéticos Que liga, eu não tome energéticos Se dá uma Ô, pega um álcool em gel Aí, pô Gente Ó, eu quero agradecer Mais uma vez O Kleber e o Juan Tamo junto Aos meninos Por ter dado essa oportunidade De estar aparecendo Mais um gordinho aqui Rapaz Oi, oi Isso aqui é pura gostosura E o Klebão também tá ficando Ele tá achando que ele tá bonitão Tá ficando bolinha, né? Tá ficando bola Tá ficando bola, hein? Tá o pai da bolinha Efeito especial Pai da bolinha Ó, Klebinho Além da cabecite Tá virando bolinha Tá virando bolinha na barriguites Entendeu? Ô, Klebinho Cadê ele? Pra ele ficar do lado da bolinha Assim, ó Tá com a barriguinha de De girino, hein? Ele tá ficando com a barriguinha de lobó Aqueles vermentos Aquelas crianças vermentos Ó, verme, véi Rapaz Eu vou fazer mais uma aqui, então Vou cortar os gurias Porque se não Pergou, né? Cara, é uma honra estar aqui com você, viu? É louco, honra pra mim Ó, pra cima É um prazer quase que sexual Nossa Um Bruno, um Bruno Bora Vamos, Zezé Um Bruno Bruno Todos os amantes já dormeceram Alô, moda boa E todas as palavras já se calarão Já não viram o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta A minha cor Pra dizer que me amava Quando estava longe Sem pensar que amanhã Juntos nos encorra E que passe a ser vida O que hoje é saio E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto E meu corpo encombre em seu corpo Um prazer absurdo E assim quando eu te abraço Me aperte e te abraço Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que sou eu Seu Seus passos de volta, minha pôr Pra dizer que me amava Quando estava longe, longe, longe E pensa que amanhã junto no mundo nos encontra E que passe a ser vindo que hoje é só sonho E que se acabe o segredo E que se aumenta os desejos E assim quando eu te ver Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aberto em seus braços Por um minuto Por um minuto De um jeito que só você sabe 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 Agora ele meteu um jeito que só você sabe Olha lá É só pra não mostrar Olha demais, Clebão Tamo junto Tamo junto Eita, Enzo Que honra, mano Tamo junto É, meu rolicinho canta muito, hein Qual deles? É o rolicinho mais baixo Ah, tá Não é mais agora Ele tá na academia firme, ele e o Thiago É? É Bora Nós dois também, né, Juan? Ah, eu tô na academia Com certeza É, se chama recém-nascido É, você não dorme? Ou se dorme, dorme pouco Vai cair magrece, né Ô, rapaz Gente, que live maravilhosa Só agradecer Nosso irmão JB vai falar um pouco Dos nossos patrocinadores Desse povo que tá fazendo acontecer o negócio Isso Isso mesmo, né Como diz o Caipira É isso mesmo É verdade É, Eric e Matheus, rapaz Mandando um abraço pra vocês São lá de Goiânia É, Eric e Matheus São meus amigos Me conectei com eles lá Rapaz, sensacional, hein Obrigado, obrigado Vocês precisam ir lá também fazer uma visita E virem aqui Vamos demais, vamos demais Um abraço pra você aí De Kleber e Juan Um abraço, meus amigos Tudo de bom Nosso amigo Germano Também curtindo Valéria A nossa amiga Sandra Lá na cidade de Curitiba Um abraço pra vocês aí Graças a Deus Graças a Deus, Deus abençoe Um abraço pra todos os paranaenses aí Diz que tá ficando frio lá agora Lá é meio frio, né Mas tá ficando frio agora E aqui tá um calor medonho Seu pai é gaúcho, né Juan Meu pai é gaúcho lá Gaúcho, seu pai Lá de Santo Augusto Gelado que gela até os pontos dos dedos O Barba também, o nosso parceiro Lucas Mota, é gaúcho É gaúcho também, né Galdério Quando eu conheci o doutor Lucas Eu achei que ele era colorado Eu dei graças a Deus que ele é gremista Tem uma bandeira enorme Pensa Deus meu É sangue azul É sangue azul E hoje eu tô feliz Eu tô feliz, muito feliz Mas recebi a notícia Que eu não esperava Qual delas? Era esse Palmeiras Ganhado meu timão, cara Ganhou? Sniff, cara Sniff Agora Ô JB, que time que você torce? Eu sou palmeirense Ah Por isso que ele tava quietinho Quase rindo ali, ó Não, é por isso que eu fiquei quieto aqui, viu Mas depois dessa Você desculpa Eu não vou conseguir continuar assim Muito feliz Mas eu vou tentar Vamos continuar Tô brincando Segura, já tô brincando Vai que dá uma raiva dar, hein, cara Ô, meu Deus do céu Você sabe que torcer É complicado, né A gente não pode ganhar todas, né Mas também não pode perder todas Não pode perder todas Se perder, muda o técnico É verdade Aí vai mudando o técnico É Mas isso é coisa do futebol Coisa que acontece E a gente vai seguindo Mas o Palmeiras ganhando Coisa até da vida, né Coisa da vida, é verdade Na vida também a gente perde muito E ganha muito também, né Isso aí O importante é dar valor naquele presente Como é que a gente tá aqui Nessa felicidade Nessa live maravilhosa Vocês estão dando show aí, rapaz Pessoal gostando muito Obrigado Muita gente participando junto com a gente aí Obrigado E pra nós é uma satisfação muito grande Estar com vocês aqui Muito obrigado Obrigado, Jotabir Pela confiança do meu trabalho Junto com vocês, tá bom? Vai, fecha o tigo A gente tá junto Com essa voz aqui fanhendo Que voz ruim que ele tem, gente Mas é isso aí, né E agradecendo nossos patrocinadores Né, rapaz Aqui o pessoal que tá dando um apoio Pra Kleber e Juan Norte e Sul parafusos Com ferramentas especiais Para motores É o 33 É o 3027 3888 3027 3828 Norte e Sul Norte e Sul Dando uma força pra nós aí Pekno Diesel Né, nosso amigo Viana E também do Fábio Tudo em caminhões, né? Tudo em caminhões, né? Só ligar lá no 996 É 996 527 79 Se liga aí Que os caras são bons de serviço Eu acho que ele é meu parente Porque eu também sou Viana, né? Família Viana é gigante, né? É gigante, hein, rapaz? Estradão Acessórios Lá da nossa amiga Thelma Juntamente com a gente aí Nessa live É Kleber e Juan Abraço pra galera E 3387 4577 3387 4577 Isso mesmo Leva seu caminhão lá, amigo caminhoneiro Faça aquele trabalho maravilhoso, né? Pra deixar tinindo Acho que fica top o negócio, hein? É isso mesmo De Souza Artes Em couros Carteiras personalizadas Fale com o nosso amigo Adriano No 998 76 46 46 Também no Instagram E Facebook Abraço pro nosso amigo Adriano Adriano Murilo Conveniências, né? Abraçando aquela força Deliver lá Deliver No 992 Sempre 73 55 87 Ô Murilo Ricardinho Som e iluminação Isso não pode deixar de falar, né, rapaz? É meu patrão Senão eu me mando embora Ele me manda embora, viu? Mas é isso aí Mas vamos seguindo, então? Vamos seguindo Vamos seguindo Vamos seguindo Vamos pra frente, né? Vamos pra frente Agora Essa moda machuca demais Essa moda Eu quero mandar pra minha esposa Klaus Lennig Já não é fly, hein? Viva Manda um abraço É, Klaus Lennig Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo que eu senti Beija na boca de quem não Tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo que eu te vi Eu só queria Eu só pensava em ser Meu coração está aberto Se você voltar Segura essa bola que cai Ele é de outilho Você quer nada? Toma Toma, toma, toma Passou, passou Muito logo Passou da conta Agora Chega O cabelo vindo, hein? Está escrito em seu Olhar Castanheza, rapaz Lindo demais O beijo O beijo não é mais gostoso O beijo não é mais gostoso Estou, estou, estou Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Já não sei o que é que eu faço Com essa fé Você E vai amanhecer E nesta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim E vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos Já não tem Outra saída É só me traga ou traga Mas de cerveja Vou ficar sozinho Nessa vez Eu quero beber e chorar por ela Passou a minha vida Agora tá de ponto a cabeça Já tentei Mas nada faz com que eu esqueça Os olhos dos lábios Daquela mulher Minha história de amor Acabe em solidão Que a soça eu fico muito chato E der algum vexão Pegue toda minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Quero ouvir Derrama a cerveja e derrame Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada a batida Ou a solidão Derrama a cerveja e derrame Enquanto eu derrame Tô nessa saudade Eu sou apenas um qualquer Temendo por mulher Os mares da cidade Oh, meu Deus do céu É por isso que eu pego Você mora Amor É por isso que eu também E essa é pra derramar Pra acabar com tudo Luanzino a guitarra Vamos puxar Sim, meu Deus do céu Outra vez eu cheguei em casa E te encontro a acordar E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Ago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Abraço, meu irmão do agão 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 Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei Pra casa Pro bar Não Então vinha te encontrar Descobri que eu te amo Quando eu te abracei É os apaixonados que vai cantar Canta aí, é rei de casa, hein? Quero ouvir! Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não vi O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Na nossa live não podia faltar Chico Rei Paraná Rapaz, não pode faltar Essa é bruta demais Aô, Mara Deliciola, rapaz Você é a maior paixão Que eu tenho em minha vida Eduardo A mão bateu em minha porta E a mão dentro Quando se fosse passarinho Perdido no espaço Olhando o ninho dos seus braços Te mandei entrar Assim como Deus criou Em velha e primavera Fez mulher e homem A velha e a fera Criou o meu peito Só pra te amar Assim como Deus criou Em velha e primavera Fez mulher e homem A velha e a fera Criou o meu peito Só pra te amar Em os olhos Só pra vê-la O meu mundo Criou vida ao conhecê-la Em meus braços Quero tê-la Fiz o céu Pra você ser minha estrela Você é o maior domingo De sol e calor É brasa Viva incendiando O meu coração Mas só tem que se ganhando O meu Como se fosse a vida Fazendo a minha Minha escuridão E quem amar alguém assim Verão leão tomado Um tigre sem gás Um peixe pisgado A vida é pequena Pra tanta paixão E quem amar alguém assim Virão leão tomado Um tigre sem gás Um peixe pisgado A vida é pequena Pra tanta paixão Quero ouvir Quero ouvir Tem os olhos Só pra vê-la O meu mundo O meu mundo Criou vida ao conhecê-la Em meus braços Quero tê-la Fiz o céu Pra você ser minha estrela Fiz o céu Pra você ser minha estrela Fiz o céu Pra você ser minha estrela Você ser minha estrela Trela de mãe Olha gente Que boteco bom Queria agradecer vocês Por estar com a gente até esse horário Por estar com a gente na nossa live No Youtube, no nosso canal Se inscrevendo, compartilhando Curtindo nossa página Curtindo nosso Instagram Seguindo a gente Obrigado, obrigado De coração, né, Ruanzinho? Gente, quem tá aí Não esquece de se inscrever Ativar o sininho da notificação Pra quando lançarmos vídeos novos Vocês serão os primeiros A receber a notificação É verdade É verdade É verdade Oi Ah Falta uma pessoa Pra chegar a mil Ô gente Vocês podiam Mais mil pessoas Seguirem a gente agora Compartilha aí Compartilha lá Pro seu amigo Pro seu amigo Pro seu cunhado Pro sua prima Pro sua tira Compartilha e coloca Se inscreve lá São os meus brothers Meus amigos Isso Segue eles aí Dá aquela força Viu, gente Obrigado A cada um de vocês Que estão aí Assistindo Mandando mensagens Agradecendo também A gente Porque a gente tá levando Alegria pra casa Das pessoas Não tem alegria Não tem como ter alegria Na noturna, né É verdade, Ruanzinho A gente fica feliz De contar com pessoas Que acreditam No nosso trabalho também E é sempre uma honra Fazer isso Fazendo o que a gente Mais gosta de fazer Porque não é só trabalhar Mas se você não tiver pessoas Que acreditam nos seus sonhos Que sonham com você A gente não vai a lugar nenhum Né Gente Nós não alcançamos ainda O nosso objetivo Nós ainda estamos sonhando Mas a gente vai deixar claro Pra vocês Que não desistam Nos seus sonhos Independente de qualquer situação Ou cenário Que estejamos Confie Acredita nos seus sonhos A gente tá acreditando E a gente vai seguir em frente E a primeira coisa Acredita nele lá Meu Deus Ele já tá desenhando Toda a sua história E já deu a vitória pra você Pode ter certeza A sua é nossa Com certeza Todo mundo É isso aí, gente A gente vai fazer depois aqui Um vídeo pra soltar no YouTube Também vai estar nesse canal A semana que vem, tá Vai ter um popurri de moda Pra vocês Então já vai se inscrevendo Pra quem gostou do Cleber e Juan Quem viu o Cleber e Juan Pela primeira vez Vai ter vídeo novo Né, Juan? Com certeza É isso Só alimentando É isso aí Moda? Eita, essa moda é boa demais, Ruzinho Ala, mais modão Mais moda é boa Alô, moda Alô, ginegendo Quanta vez que a gente vem Ela diz que vai embora Aquela mala me assusta Quanta turma, tudo de fora Quanta gente quebra o pau Sempre vem que ela sai E tem doido de saudade Aí eu vejo Aí eu vejo Aí eu vejo Vê? Aí eu vejo De repente ela volta Tô na ceia de alegria Nem parece que a gente Ganhou naquele dia Eu voltava lá pra dentro E pra cama a gente vai E depois de tanto nome Aí eu vejo Aí eu vejo Aí eu vejo Assim, Ruzinho Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Ai eu vejo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Aqui é Campo Grande, aqui é Mato Grosso do Sul Orgulho de ser essa terra, meu parceiro Esse é o nosso último encontro Não fique amorecida Amanhã eu vou embora Eu vou sair da sua vida Esse é o nosso último encontro Não fique amorecida Amanhã eu vou embora Eu vou sair da sua vida Tchau, tchau, tchau amor Eu vou embora, mas te levo No pensamento por onde for Tchau, tchau amor Eu vou embora, mas te levo No pensamento por onde for Essa pegada é Cheguinho na batera Cheguinho na batera Soi na safona Martinez não baixou Segura a longa guitarra Na guitarra, rapaz Essa gig é monstruosa, rapaz Já paguei quem eu devia, graças a Deus eu tô sossegado Eu pus o burro na sombra Agora é falar pra ela Que pesca que nada Vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada ficando louca Que pesca que nada Vou matar a fome A ninguém se mete E lá vai descer A cada homem Eu vou beijar na boca Ai, meu Deus Ei, rapaz E a tacinha Que pesca que nada Deixa nós Oh, parceiro Bom demais É, bom demais Digo Bom demais cantar com você, irmão Show, Digo Tamo junto Bora É, gente A gente vai ficando por aqui na nossa live, né, Ruzinho Queremos agradecer demais Mas demais Queremos mesmo porque nós somos do MS Queremos agradecer a toda a equipe do KR Obrigado a todos vocês A cada um envolvido A cada um que fez disso realidade Obrigado, Dr. Lucas Obrigado, Soniluz Ricardinho A toda a galera aí da iluminação Jax Da filmagem Jax Segura, bonitão Enzinho Pela participação Obrigado, cara Deus abençoe a sua vida Isso aí Nossa irmã Enz do Enz Thiago também Girafão da bexiga Gente, vocês podem seguir o Enz Thiago lá também, viu É Mas sempre posta vídeo junto Vocês seguem ele Depois segue É, arroba Enz Thiago, né É, arroba Enz Thiago É isso aí Olha, gente DJ Ricardinho Soniluz Chapo Bés Produções Sabana Tony Paredes Coloca Batera Perninha Toclinhos Luan CD Todo mundo A galera aí, né Obrigado a todos vocês Obrigado Obrigado, Deus, mais uma vez Por permitir mais uma live Mais um acontecimento Da nossa história Da nossa vida E é isso aí Primeiro de muitos Vamos deixar uma moda Que todo mundo gosta Uma moda muito legal Um balanço incrível E a gente se identifica demais Com certeza Relógio parar Essa é sua, meu filho Filipe É com você Essa moda é boa Fica em casa Curtindo o K&R Ela não sabe ainda Mas eu vou ser o grande amor da sua vida Só pra ela se apaixonar A essa hora vai chegar E na cabeça dela Eu sou só mais um O esquema zero é E ela usa e depois joga fora Mas sabe, é o fim Dessa história Nós dois na cama No meu quarto E nessa meia hora de amor Com o elajubado Na cama No meu quarto A gente dorme se pegando E acorda pra chorar Na cama Oi Na cama Alô, Chimo Segura Fluke, fluke Pra cima, pra cima Com o K&R Quero vir Vim na cabeça dela Eu sou só mais um Levo ela Só o esqueminha Quero vir Quero vir E na cabeça dela Eu sou só mais um O esquema zero é Que ela usa e depois joga fora Mas sabe, é o fim Dessa história E nós dois na cama No meu quarto E nessa meia hora de amor Com o elajubado Na cama No meu quarto A gente dorme se pegando Na cama No meu quarto E nessa meia hora de amor Com o elajubado Na cama No meu quarto A gente dorme se pegando E acorda pra chorar Redação de amor Pra todo lado Valeu, gente Valeu, YouTube Muito obrigado, gente Obrigado, Deus Obrigado, Deus Todo poderoso Que foi a gente mais uma vez Obrigado a todos vocês Que compartilharam Seguindo com a gente aqui Essa transmissão maravilhosa Obrigado mesmo, gente Vamos Obrigado, que honra, gente Obrigado, Deus Cuidado com o Corona Valeu, valeu Obrigado, Deus Obrigado, Deus Obrigado, Deus